Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho falar sobre um assunto que foi muito me questionado no dia de hoje. Eu geralmente os vídeos aqui do nosso canal do Planeta Intestino ou eu faço por solicitação dos nossos seguidores ou por perguntas do nosso cotidiano. Eu até peço desculpa a todos que eu devo estar com o semblante um pouco cansado. É tarde, mas eu coloquei na cabeça que eu iria fazer esse vídeo hoje para não esquecer dessas perguntas e solicitações que foram me feitas hoje no meu consultório. Gelatina. Faz tão bem assim? Essa gelatina que as mães dão para os filhos, essas gelatinas que tem em tudo que é sobremesa de restaurante, essa gelatina que é vendida em forma de pó em algumas lojas de doce, já é vendida com a própria gelatina. Em essas revistas femininas, nas dietas é colocado gelatina sempre para o uso da dieta. Só que assim, eu sempre digo que nós temos que ir a fundo atrás de um assunto, ainda mais quando é relação à nossa saúde. Eu digo para todos os meus pacientes que saúde nós só temos uma. Então nós temos que cuidar o máximo dessa e nós não podemos ir atrás de opiniões que não são balizadas por pessoas que não têm conhecimento do caso, ok? Você escuta que gelatina é bom para a pele, é bom para a unha, é bom para a digestão, é bom para o sono, é bom para a perda de peso, tem rico de vitamina B, isso e aquilo, rico em colágeno. Eu gostaria de fazer um contraponto em relação a isso. Eu gostaria de dar uma opinião de um médico que é especialista em cirurgião da parte digestiva em relação a esse produto que sempre foi tido como um produto sem malefícios nenhum. Ou seja, só tem benefícios e pode comer à vontade, dar à vontade para o seu filho. Vamos lá, apenas para uma introdução leve, uma coisa bem óbvia, de que é formada a gelatina? A gelatina nada mais é do que o cozimento do tecido conjuntivo ou conectivo de partes de animais, principalmente do bovino, do boi, da vaca. O que que ferve, o que que coze? Pele, tendão e cartilagem. Depois de fazer essa fervura, acontece, faz uma hidrólise, uma quebra do colágeno para formar a gelatina. E por causa disso, começou a lenda de que a gelatina é muito rica em colágeno. Então, porque é da hidrólise, do colágeno, então a gelatina é rica em colágeno. Muito bem. Vamos para as verdades. O objetivo do nosso canal aqui, Planeta Intestino, é trazer verdades. Verdades. Se você puder compartilhar esse vídeo em grupos seus de WhatsApp, familiares, onde você puder compartilhar, compartilhe. O nosso objetivo principal é trazer informação séria, sem cobrar absolutamente nada, nem sem vender absolutamente nada dos nossos seguidores. É apenas uma forma de prestar um serviço à sociedade de um conhecimento que nós temos. Vamos lá. Colágeno é importante? Sim, colágeno é muito importante. Colágeno é uma proteína responsável pela sustentação da pele. Sustentação da parte de tendões, articulações. E por isso que depois dos 25 anos de idade, a produção de colágeno começa a diminuir. E quando você tem 50 anos, a produção de colágeno é apenas 35% do que deveria ser 100%. Ou seja, aos 50 anos, 65% do seu colágeno, sua proteína, não é mais produzido. Por isso que dá rugas, dá aqueles desgastes nas articulações, por problema da cartilagem, problema do colágeno. Então, por isso que cada vez mais está sendo importante fazer o suplementação de colágeno a partir dos seus 40, 45 anos. As mulheres dão mais atenção por causa das rugas, por causa de pele, da unha, dos cabelos, que tudo isso é importante, a proteína do colágeno. E a gelatina? É tão rica assim em colágeno como as revistinhas de moda, revistinhas de dieta falam? Olha esse dado que eu vou passar para vocês. Se eu preciso, anote para você poder entender. Olha, 120 gramas de gelatina. Não é pouca gelatina, tá? 120 gramas de gelatina. Tem 10 gramas de proteína. E dessas 10 gramas, sabe quanto tem de colágeno? Varia entre 0,7 a 2 gramas apenas de colágeno. Em 120 gramas de gelatina. Se você comprar a caixinha e fizer toda a caixinha, você tem que comer toda a caixinha e você vai conseguir chegar, no máximo, a 2 gramas de colágeno. 2 gramas de colágeno, e geralmente não chega a isso, como eu falei, varia entre 0,7 a 2 gramas de colágeno. É uma concentração irrisória, que não tem benefício nenhum para a pele. Para as unhas, para o seu cabelo, para as suas articulações, nada. Você tem que comer uma quantidade absurda de gelatina ao longo do dia para você poder chegar na quantidade correta de colágeno. Olha para a minha ruga, eu estou comendo gelatina. Me perdoe eu explicar para você que não tem benefício. Só para você ter uma noção, esses colágenos que são vendidos no mercado, eu sempre te sugiro, compre de uma marca boa, de um produto farmacêutico, de um laboratório confiável, de preferência colágeno hidrolisado. O ideal por dia é entre 8 a 10 gramas de colágeno ao dia. Você faz o cálculo, tem colágenos agora vendidos em cápsulas, outros vendidos em pozinho. Tem pozinhos que oferecem, por cada pozinho, 4 a 4,5 gramas de colágeno por pozinho. Aí tem que usar 2 sachês por dia para chegar no mínimo a 8 gramas, que é o benefício por dia do colágeno. Se você usar esse colágeno antes das refeições, aumenta a sua saciedade, ajuda a diminuir essa compulsão alimentar, ajuda a perder peso. Só eu já falo, vai ingerir proteína, muita água, bastante líquido. Então, primeiro malefício ou mito da gelatina é que ela não tem a quantidade ideal de colágeno que todo mundo pensa que tem. Segunda coisa, a gelatina, quando é feita depois desse cozimento desses tecidos, dessas cartilagens e acontece essa hidrólise aí, o gosto dela é péssimo. Então, tem que acrescentar muito aditivo, muito conservante artificial, muito corante e bastante quantidade de açúcar. Sabe para quê? Para minimizar, para mascarar o gosto ruim que a gelatina em si tem. E esses corantes é a mesma coisa que você está usando, aqueles sucos, e eu digo mais, aqueles sucos antigos de pozinho, aqueles sucos antigos que tinha quantidade absurda de corantes e aditivos. A gelatina tem isso e um pouco mais. Então, ela não tem nada de nutritivo porque essa quantidade de açúcar e de corante que você está ingerindo não vai fazer nada bem para o seu corpo. Por exemplo, um pacotinho de gelatina, 100 gramas, 120 gramas de gelatina aí, vai te gerar mais ou menos umas 380, 400 calorias. Ah, doutor Fernando, tem a gelatina DAT? Tem, a gelatina DAT te dá 7, 8 calorias. Porém, continua com conservantes, continua com aromatizantes e continua com esse tipo de componentes que não fazem bem para o teu organismo e para a tua parte digestiva. Tanto que sabes que a gelatina, ela faz lentificar um pouco o esvaziamento do estômago. Todo mundo pensa que a gelatina é excelente para a digestão. Até ela é um produto que às vezes... Por que você dá no hospital a gelatina vezes para os pacientes ali? Porque ela vai mandar uma carga nutritiva, mandar caloria, vai mandar caloria dependendo da quantidade que você come e às vezes a pessoa que está começando a se alimentar precisa de caloria e com pouca gordura. A gelatina tem quase zero de gordura e é por isso que você dá apenas para começar um estímulo a alimentar. Apenas por isso, mas não tem benefícios não. Outra coisa, gelatina por causa dessa quantidade de corantes artificiais, a mistura deles com os conservantes, eles são grandes fontes alergênicas, fontes de alergia. Mães, não fiquem dando gelatina em grande quantidade para o seu filho. Isso aí também serve para pessoas adultas que têm alergias, que têm rinite, que têm alergia. Não fique se empanturrando de gelatina. E outra coisa que um estudo norte-americano chegou à conclusão que a mistura desses componentes para dar o sabor e a cor da gelatina, em muitas crianças, eles ativam o sistema nervoso central, deixando a criança mais agitada. Então, cuidado com essas orientações. Outra coisa, muita gente usa gelatina. Como é bom a gelatina para o intestino como fibra, a quantidade de fibra na gelatina é ínfima. Ela é muito pequena. Então, se você está consumindo a gelatina como forma de fibra, eu, como coloproctologista, lhe digo que você está fazendo uma escolha errada. Existe, sim, uma gelatina que chama-se Agar-Agar, que ela é da origem vegetal. A gelatina que nós estamos falando é de origem animal. Como eu falei, da onde que ela vem? O Agar-Agar é uma gelatina que é obtida de algas marinhas. Ela é, geralmente, sem muito sabor. E essa, sim, ela tem mais quantidade de fibras e ela tem mais quantidade de colágeno do que essa gelatina que é vendida em pozinho. Essa gelatina industrializada que 99% das pessoas que compram são essas gelatinas industrializadas. Ok? Doutor Fernando, eu tenho que abolir a gelatina, então, do meu cardápio, dos meus filhos, da minha família? Ou quanto você sugere de eu comer? Essa pergunta me faz em muito seguido. Minha sugestão, consuma uma vez por semana. Dê uma a duas taças por semana e não mais que isso. Não tem todo esse benefício que sempre foi lhe dito em relação à gelatina. Eu convido você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica aqui embaixo, tem escrito inscrever-se. Quando você clicar, vai aparecer um sininho. Se você clicar ali, você vai receber avisos de que nós estamos publicando vídeos novos. E, como eu já falei, compartilhe esse vídeo com pessoas através do grupo do WhatsApp. Se você clicar no ladinho aí, diz compartilhar. Depois dias com o grupo do WhatsApp, ouvir e-mail, compartilhe. Vamos fazer a nossa parte. Cada um passando para o seu grupo informações valiosas da saúde. Qualquer mínima coisa já faz a diferença. Tem algumas pessoas que dizem mas hoje em dia tudo faz mal. Não. Não é que tudo faz mal. As coisas têm que ser usadas com moderação. Mas o que você pode usar para melhorar a sua saúde, eu lhe oriento a você fazer. E até o próximo vídeo.